E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Chrono Trigger. A gente começou no vídeo passado a quest da Lost Sanctum e a gente vai dar continuidade aqui a essa quest que tem coisa pra caramba pra fazer ainda. Então vamos lá. A gente vai ter que procurar um Repetite que eu tô aqui na pré-história agora, né? A gente vai procurar um Repetite que vai pedir pra gente uma missão referente à Pedra Grismática. Vamos olhar daqui. Eu preciso de sua ajuda. Minha filha tem uma grave doença. Você conhece a Pedra Grismática? Dizem que ela possui o poder de curar aflições. A lenda diz que ela está situada no topo do Monte Speralda, a leste do Grande Pântano. Mas um guardião bloqueia o caminho para a montanha. Eu não posso ir. Por favor, você pode trazê-la pra mim? Concordar em procurar Pedra Grismática? Sim. Ah, que Deus te abençoe. Eu não tenho mais ninguém pra fazer isso. Estarei esperando pelo seu retorno. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai tentar evitar ao máximo essas batalhas, porque eu já fiz tudo. Se não dá pra fazer, a gente faz aqui. A gente vai fazer isso, mas eu já fiz tudo. Então, a gente vai vir aqui. 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 Eu guardo aqui, você não passar Você se me derrotar, então poderão passar Então não vai querer resolver as coisas pelo jeito mais fácil Acho que vai ter que ser pelo mais difícil Vamos lá Eu acho que vai ter que ser pelo menos Ele contra-ataque com a mesma magia que a gente usa nele E o ataque físico é o que ele faz Para, tempo e soma Ele é forte contra magia Ele é forte contra o ataque físico Ele é forte 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 Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 louvado seja, minha filha vai ficar bem agora isso é tudo que posso oferecer como gratidão mas eu espero que seja útil por favor aceite conjunto de pílulas dentro há duas pílulas de força de magia e duas de velocidade beleza agora deixa eu pegar essa pedra e levar pra cá colocar a pedra prismática aqui conversar com os moradores de novo minha filha está tão forte como antes graças a vocês você não tem ideia quantas mães se preocupam ou quantos seus filhos não estão bem a lojinha pela estreita passagem ao oeste é uma caverna escura como o brilho já falei contigo já os monstros realmente foram embora nenhum mais foi visto mas mesmo você acha difícil relaxar eu adoro coisas que brilham em você joias e afim acho magnífico beleza vamos estar na pré-história vamos vir pra idade média então a gente vai tentar pegar uma cópia daquela pedra prismática ali tá e i Se eu estivesse tão bem como você, eu gostaria de me tornar um explorador, mas eu não estou. Por isso, eu tenho que fazer explorações perto de casa. Se você encontrar um pouco de ar de um homicídio, poderia trazer para mim e posso fabricar uma outra armadura. Você poderia me fazer um favor? Há um desconhecido que vive nas montanhas, ao sudeste daqui. Quando falei com ele, o mesmo homem diz que está à espera de alguém forte há muito, muito tempo. Nossa, isso. Ele parece tão solitário. Eu acho que você pode ajudá-lo. Por favor, pode fazer algo? Sim? Vamos lá. Ah, você é tão gentil que estou agradecido de verdade. Esse é o meu pezinho. Você fala o quê? O maior sonho da minha vida é construir uma ponte nessas montanhas. Para reforçar as estruturas, precisa de um metal resistente. Para juntar tudo isso, precisa de um martelo dourado. Se você ver qualquer um desses materiais, lembre-se de mim e traga-os aqui, tudo bem? Será de mim essa ajuda. Concordar em achar os materiais? Sim. Ah, muito obrigado. Ficaria esperando. Se você conseguir trazer os três materiais, seria tudo para mim. Muita coisa para fazer. Ah, o que te levou até aqui? Este é o santuário da nossa vila. Vamos resolver a quest aqui do carinha solitário. Vamos resolver a quest aqui do carinha solitário. O que te levou até aqui do carinha solitário? O que te levou até aqui do carinha solitário? Vem daqui, né? Vem daqui, né? Arroba bem em mim. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. O que é prato? 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 E prato? O que é 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 prato? E prato? O que é 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 prato?